E a vacinação de uma criança, olha, foi parar no Supremo Tribunal Federal. A gente vai conversar com o Guilherme Portanova sobre mais um assunto polêmico, né, que chega a mais alta instância da justiça brasileira. Guilherme, um ótimo dia pra você. Que caso é esse? Explica pra gente. Muito bom dia pra você, Roberta. Muito bom dia a todos que estão de olho aqui no Fala Brasil. Bom, esse caso é de um casal de São Paulo, vegano, pais de uma criança de 5 anos, que consideram a vacinação invasiva. Eles conseguiram uma decisão favorável que foi contestada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Depois recorreram ao Supremo Tribunal Federal, que pediu manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. No parecer enviado ao Supremo, o Procurador respondeu que os pais não podem impedir a vacinação dos filhos por questões exclusivamente ideológicas. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê multa e punições previstas no Código Penal para os responsáveis que não vacinarem crianças. O Supremo ainda não marcou a data do julgamento. Roberta. E aí Obrigado.